O que se passa? Um golpe. Uma tentativa. O João Franco diz que prenderam quase todos os chefes republicanos. O Afonso Costa, o José de Almeida... Achas que não deve confiar no Franco? Tem razão. Confio mais no Lobo de Vasconcelos. O que quer ele dizer com... Já não há perigo? Minha amiga, o José Lobo é um militar. Enquanto não vira o povo todo a marchar rua abaixo em passo de ganso, não descansa. Ainda aqui as têm. Bom, tenho que ir responder ao João Franco. Tudo vai bem. Percebeste? Lá veio dessa esquerda. Mas tu que assinaste a tua filha a tocar piano? Fui. E és um bom professor. Pois sim. Escontrai o ombro. Estava a ensinar o Nunes? O José. É, é. Em mim. É. 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 Obrigado.